Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 14 de março de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o terceiro vídeo, sobre uma entrevista feita pela Ana Cristina, advogada carioca, que possui o canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Há dois dias ela fez uma entrevista com o evangélico, o diácono Lúcio. O Lúcio, ele durante 20 anos foi membro da Assembleia de Deus, pastor. E hoje ele é um diácono aí de uma agremiação evangélica. E a Ana fez ali algumas perguntas a ele sobre algumas passagens bíblicas. E com este aqui, o terceiro vídeo, em que abordo alguns trechos da fala do pastor, do diácono Lúcio. E aqui o terceiro vídeo. Antes de entrar aqui no assunto propriamente dito, ouça aí o que diz a ex-cristã Célia Quirino, que mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Ela foi uma cristã fervorosa, evangélica. Então ouça aí o que ela diz sobre a Bíblia. E depois voltarei aqui. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra. Então se fosse verdadeira... Antes de entrar propriamente no texto da fala do reverendo, ou melhor dizendo, do diácono Lúcio. Antes disso, um pedido aqui a vocês. Você que está assistindo a esse vídeo, nesse momento. Se você, alguma vez, entrou numa igreja, explique, faça um vídeo gravando suas razões. E se você saiu da igreja, explique também essas razões. Faça um vídeo aí em sua casa, por meio de seu celular, por meio de uma câmera. Faça um vídeo aí caseiro e mande para meu e-mail, que colocarei seu vídeo aqui. Faça suas confissões. Diga o porquê de você ter entrado numa igreja e por que você saiu. Faça isso em vídeo. Torne isso público. Porque muitas pessoas que estão aí ludibriadas em igrejas, enganadas por líderes religiosos, muitas pessoas precisam ouvir você. Precisam ouvir você. Então faça isso. Estou recebendo em meu canal, várias pessoas aí fazendo vídeos, várias, contando ali suas confissões. É o caso aí do Bruno, maravilhoso Bruno. O caso do Franklin, também maravilhoso. Luiz Henrique Rodrigues, também. A Célia, Quirino, etc. Então muitas pessoas estão precisando ouvir você, suas confissões, porque você deixou o sistema religioso. Então faça isso. É um bem que você faz para você mesmo, o mesmo, e para as outras pessoas. Faça um vídeo. Conte sua história religiosa e mande para mim. Então veja um exemplo aqui. Recebi mais um vídeo hoje do Franklin. Mais um vídeo hoje. E veja apenas um trecho aí dele contando aí sua vida religiosa. Como ele foi enganado facilmente pelas igrejas. E ele diz aí que não entende como é que ele foi acreditar numa bobagem dessa. Então ouça aí o Franklin dizendo. Depois começaremos aqui o assunto do dia. A gente nasce ateu. Mas a mente da gente é manipulada. Desde criança, a mente da gente vai sendo manipulada. Sobre a questão religiosa, né? E eu posso dizer para o senhor que eu nem acredito, mas não acredito mesmo como eu pude ter ficado esses anos todos dentro da igreja. Que eu acho que para mim sair não tem feito falta alguma. Falta nenhuma, aliás. É de eu ter saído do sistema religioso. Estou muito bem. Vou em show. Passeio na praia. Viajo. Porque não tem ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Como eu devo proceder. Porque eu sei muito bem como devo me proceder. O que devo fazer da minha vida. Então eu não admito mais ninguém mandando na minha vida. Ninguém me controlando. Ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Ninguém me vigiando na minha vida. Estou muito bem. Estou muito feliz. Muito bem. Até que enfim, agora vamos tratar do assunto aqui. Há dois dias, a Ana Cristina, do canal Foco nas Ideias Responde, ela fez uma entrevista com o Lúcio. O Lúcio, um evangélico fervoroso. Ele foi membro da Assembleia de Deus durante 20 anos. E hoje ele é diácono de uma comunidade evangélica. Então a Ana Cristina fez aquela entrevista. E eu aqui estou analisando alguns trechos. E este, o terceiro vídeo em que analiso mais um trecho aí da fala do diácono Lúcio. Muito bem, gente. Então vamos aqui. No tempo, naquele vídeo do Lúcio, com duração de 12 minutos e 18 segundos, esse vídeo aí, a entrevista da Ana com o diácono Lúcio, essa entrevista aí, o link do vídeo está aqui, no canto superior desse vídeo. A entrevista por completo. Então, no tempo, no tempo de 7 minutos, anotei aqui, no tempo de 7 minutos e 40 segundos, escute bem, 7 minutos e 40 segundos do vídeo, da entrevista, a Ana Cristina coloca diante do diácono Lúcio a lenda que está em Gênesis no capítulo 22 com o título Deus prova Abraão. Gênesis capítulo 22. Então, a Ana Cristina diz assim, resumidamente, para o diácono Lúcio, abre aspas, Abraão entrega o filho em sacrifício? Diz aí a Ana Cristina com ênfase. Uma interrogação, Abraão entrega o filho em sacrifício? Deus pede o filho em sacrifício para provar o amor de Abraão? Isso aí, a Ana falando para o diácono Lúcio. e ela, você vê que ela, quando ela fala isso, o rosto dela, você vê que tem uma expressão diferente, porque ela está assombrada pelo fato de o diácono Lúcio dar crédito a uma maluquice dessa. Então, a Ana Cristina, você vê, veja a expressão do rosto dela quando ela fala isso para o diácono Lúcio. Então, ela continua, a Ana Cristina, de forma inteligente, e ela, a Ana Cristina, ela mesma reconhece que ela não tem assim um conhecimento profundo sobre a Bíblia e nem precisa ter. O entrevistador não deve ter conhecimento obrigatoriamente. O entrevistado, sim. E no caso aí, o diácono Lúcio, ele é que deve ter o conhecimento. Ela, não. O entrevistador, não. O entrevistado, sim. Então, ela continua assim, se Deus é onisciente, veja aí, gente, se Deus é onisciente, deveria saber do amor que Abraão tinha por ele. Diz a Ana aí, com razão. Se Deus é onisciente, deveria saber do amor que Abraão tinha por ele. E continua a Ana, se eu tenho certeza com todo o respeito a sua resposta contrária, ela já está dizendo aqui para o Lúcio, se eu tenho certeza com todo o respeito a sua resposta contrária, se eu tenho certeza que aquela pessoa gosta de mim, então, eu não vou pedir uma prova. Você não acha isso? Fecha aspas aí. Veja a pergunta aí da Ana para o Diácono Lúcio evangélico. Você não acha isso? A Ana Cristina foi tão clara que o próprio aqui, Diácono Lúcio, reconheceu. Só que ele começou a falar coisa que não tem sentido algum, porque ele ficou perdido aí diante da exposição do problema feito, feita pela Ana Cristina. Então, ele respondeu assim para a Ana Cristina, logo de imediato. Acho, acho, você tem razão. Veja aí, o Diácono Lúcio dando razão a Ana Cristina. Acho, você tem razão. Faz sentido. Aí, ele continua, veja no vídeo que ele pega uma caneta e começa a rabiscar um papel e começa a falar coisas que nada tem a ver com a pergunta da Ana Cristina, porque é impossível você sair de mais uma lenda bíblica. É impossível você aqui encarar uma pessoa de forma honesta. É impossível. Então, ele começa, o Diácono Lúcio, completamente perdido diante da exposição feita pela Ana Cristina, ele começa aqui a falar coisa por coisa e ele começa a, repito, a rabiscar um papel tentando encontrar alguma resposta para ela e não consegue. Tudo que ele fala piora mais ainda a situação dele. Então, ele continua assim, a eficácia do livre-arbítrio, ora, não há livre-arbítrio, não há o que se falar em livre-arbítrio aqui nesse sacrifício do Deus Hebreu na lenda bíblica, botando aqui Abraão à prova. Se o Deus Hebreu é onisciente, já sabia que Abraão o amava, então não haveria por que colocar o Abraão sob uma prova, sob um teste. Ou seja, não haveria necessidade de colocar o Abraão numa situação hedionda, numa situação de sofrimento extremo, porque o Deus Hebreu já sabia. Deus algum existe e Deus algum está aqui. Deus algum existe, Deus algum está aqui em sacrifício. O que está aí é o povo Hebreu que criou mais um Deus, o Deus Hebreu, e nas lendas escritas pelos Hebreus, eles sem perceberem derrubam a onisciência do Deus Hebreu e eles colocam o Deus Hebreu aí numa maldade sem fim, que é o caso aqui dessa lenda. Então vamos lá, o diácono Lúcio sem ter respostas para Ana, ele diz assim, acho, você tem razão, faz sentido. Aí ele começa a inventar a falar coisas sem nexo, ele diz assim, eficácia do livre arbítrio. Aí ele diz, bom, espera aí em relação a Abraão, eu quero ensinar a Abraão a exercitar a fé. Ele diz aí que o Deus Hebreu, nessa lenda que o diácono Lúcio pensa que foi um fato real, nessa lenda aí ele diz que o Deus Hebreu resolveu fazer um teste com a fé de Abraão. Ou seja, quando ele diz isso, que o Deus Hebreu resolveu fazer um teste com a fé de Abraão, que o Deus Hebreu resolveu, passou a exercitar a fé de Abraão, ele nada diz aqui, ou seja, a onisciência do Deus Hebreu caiu por terra. O próprio pastor, de forma indireta, está aqui afirmando que o Deus Hebreu não é onisciente. Ele não sabia que Abraão realmente o amava tanto. Por isso mesmo fez um teste com Abraão, colocou Abraão à prova para ver qual seria a reação de Abraão. Então ele continua aqui ainda o diácono Lúcio. E ele, o Abraão, diz ele, e ele, Abraão, sem titubear, sem pensar duas vezes, ele disse, filho, vamos aí. Ou seja, o Abraão disse para o filho dele, Isaac, que seria ali um animal humano, um ser humano a ser sacrificado. Então o Abraão disse ao filho dele, já que o Deus Hebreu pediu, aí ele disse, vamos filhos, vamos. Só que o filho dele não sabia ainda que o próprio filho, que ele, Isaac, seria ali o animal a ser morto e queimado pelo próprio pai. Aí diz aqui ainda o diácono Lúcio, só que você, em relação a Ana Cristina, só que você tem um ser supremo. Aí ele diz, se Deus pediu, então o Abraão fez certo, aceitou. Tudo que o pastor aqui diz, o diácono, não afasta aqui a maldade que está nessa lenda. e também aqui ele continua dizendo que o Deus Hebreu não era onisciente, de forma indireta, que o Deus Hebreu perdeu sua onisciência, de forma indireta, claro. Aí a Ana novamente pergunta assim, e veja a expressão do rosto dela, porque ela acha muito esquisito, muito esquisitas as respostas aí do diácono Lúcio. E a Ana diz assim novamente, você verá isso em vídeo, isso seria uma prova de amor? Isso seria uma prova de amor? Se eu gosto de uma pessoa, jamais vou fazer alguma coisa para machucar aquela pessoa, disse aí a Ana. Em relação à maluquice dessa lenda bíblica em que o Deus Hebreu pede a um pai para matar e queimar o próprio filho. E aí o pastor diz, o pastor não tem saída, o diácono Lúcio, aí ele diz, só que sua ideia de amor, veja o absurdo que ele diz, só que sua ideia de amor é diferente da ideia de amor de Deus, diz aí o diácono Lúcio. E aquela fala de Abraão que o filho, que ele também entrega o filho em sacrifício, Deus pede o filho em sacrifício. Qual a sua visão aqui para provar o amor? Porque se Deus é um onisciente, é porque se Deus é um onisciente, deveria saber da entrada do amor que Abraão teria por ele. Exatamente essa é a confiança. A confiança, aí ele pede uma prova. Vamos testar a sua confiança, Abraão. Mas a sua se eu tenho certeza, não quero te interromper, com todo o respeito, a sua resposta contrária. O que acontece? Se eu tenho certeza da onisciência, se eu tenho certeza que aquela pessoa gosta, eu não vou pedir uma prova. Se eu tenho certeza, se eu sou onisciente. Se eu sou onisciente, você não acha isso? Não, você tem razão. Aí ele foi lá e pediu uma prova, porque se ele é onisciente, ele podia saber que Abraão gostava dele. E colocou um sacrifício humano, que foi o filho, sabendo que o filho era o filho que Abraão mais gostava. Deixa eu te falar. E depois ainda sobrou para o bichinho para uma ovelha. Estou aqui pensando numa resposta para você. Eu estou me aprofundando, porque como... Faz sentido. Dez minutos, não tem problema. Faz sentido. Veja bem. Estava muito recente, em Abraão, estava muito recente a ideia do livre-arbítrio. Eficácia, eficiência, eficácia do livre-arbítrio. Bom, espera aí. Eu quero saber que, como Deus, eu quero saber realmente que Abraão, eu quero ensinar Abraão a existar fé. E ele, sem titubiar, Abraão, sem pensar duas vezes, ele, filho, vamos ali. Foi. Hoje, eu vou falar uma coisa. Vamos ali. Mas aí, é o que está. Você como o pai, você fazia para ele. Só que você, tem um Ser Supremo pedindo, falando pessoalmente com você, diz, me dá teu filho. Sacrifício. Isso seria por uma prova de amor. Eu pedi que você mais gosta para se afetar. Será que isso seria o meu pai? Mas hoje, você está pensando assim. Hoje. Porque você acreditava. Porque naquela época, eu tinha já sacrifício humano. Porque assim, se eu gosto de uma pessoa, jamais eu vou fazer alguma coisa para machucar aquela pessoa como o seu filho. Só que a sua ideia de amor é diferente da ideia de amor de Deus. Você bateria numa criança por amor? Não, você bateria. você bateria. Você faria alguém sofrer por amor? Para ensinar? Para ensinar? Porque você ama aquela pessoa e você ensina aquela pessoa. Por exemplo, você não tira, por exemplo, eu não tiro o meu celular da minha filha que está usando há muito tempo e ela vai ficar chorando, espermeando. eu não quero ver ela chorando, espermeando porque o seu celular eu vou lá e dou. Não. Eu tiro e não dou. Mas isso é que a gente te matar. Calma. Nas devidas proporções, talvez sim, talvez não. Qual é a dor? A intensidade da dor e do sofrimento. Tem limites? Tem quantificações? Tem quantificações? Tem quantificações. E para a morte? Tem quantificações aí? É muito forte, né? É uma passagem que é muito forte porque está pedindo para matar o filho e que era o único e que... Eu vejo como um ensinamento de amor. Um ensinamento de amor. De amor. Essa da passagem do Abraão, né? Também. Também. Bom, gente, eu vou tomar um sorriso. Isso aqui, gente, é simplesmente para mostrar a vocês que as igrejas enganam facilmente os fiéis. Porque, quando um homem entra numa igreja, quando um homem entra numa seita religiosa, ele perde sua capacidade de raciocínio. Ele não faz uso da razão. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu. Então, você vê que a resposta aí do Diácono Lúcio é uma resposta completamente irracional. É uma fundamentação miserável de que ele faz uso de forma pública e clara. não há explicação alguma. E não é só o Diácono Lúcio, não. Se você perguntar a um padre sobre essa lenda aqui, em que o Deus Hebreu coloca Abraão à prova, e perguntar a um padre, perguntar a todos os líderes evangélicos e protestantes, a resposta completamente ignorante é a mesma que dada pelo Diácono Lúcio. A ignorância é a mesma. A irracionalidade é a mesma. Então, vamos aqui para que você entenda. O Edson Martins comentou novamente, comentou novamente sobre as respostas aí do Diácono Lúcio. E o Edson Martins escreveu assim, abre aspas, de fato, todo cristão tem que se comportar como um demente diante dessas aberrações, no caso aí, dessa aberração do sacrifício de Isaac, feito pelo próprio pai aí. Então, continua o Edson Martins, não há como uma pessoa lúcida aceitar e defender tantas atrocidades. Fecha aspas aí. E o Edson Martins tem toda a razão. É impossível uma pessoa lúcida, uma pessoa com a mente sadia, com o cérebro funcionando normalmente, é impossível uma pessoa aceitar o que está aqui em Gênesis, capítulo 22. Esse sacrifício aqui, exigido pelo Deus hebreu. É impossível uma pessoa lúcida dar crédito a isso aqui, porque isso aqui é de uma maldade sem fim, uma atrocidade sem fim. Repito, Deus algum existe e esse Deus que está aqui, nesse relato bíblico de Gênesis, capítulo 22, é um Deus criado pelo povo hebreu. Então, o povo hebreu criou o Deus hebreu, colocou poderes no Deus hebreu, só que ao escrever seus relatos lendários, esses hebreus não percebiam que estavam anulando a onisciência do Deus hebreu. O hebreu que escreveu esse relato aqui, em que o Deus hebreu coloca Abraão à prova, faz um teste com a fé de Abraão, esse hebreu que escreveu isso aqui, ele não tinha a menor noção do amor familiar. Esse hebreu aqui, ele não tinha a menor noção do amor de um pai para o filho e de um filho para o pai. É por isso que ele escreveu essa historiezinha aqui, muito má, muito insana, isso aqui é uma história, vamos assim dizer, maléfica, isso aqui não é prova de amor, isso aqui é simplesmente uma monstruosidade nessa lenda boba, uma monstruosidade ali exigida por um pai, diante de um pai para com seu filho. Então, vamos explicar isso aqui direito, vou explicar. Se você que está assistindo a esse vídeo, você tem um filho aí, ou uma filha, coloque-se você aí, coloque-se no lugar de Abraão em que aparece um Deus, uma entidade e ela aparece pedindo para que você que tem um filho ou uma filha, você mate e queime sua filha em homenagem a essa entidade. O que você faria? Imagine, coloque-se no lugar de Abraão aqui e veja seu sofrimento. Então, vamos lá. Aqui em Gênesis capítulo 22, o título é Deus prova Abraão. Vou ler apenas o primeiro aqui, versículo. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E o segundo versículo, acrescentou Deus, Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, veja aí que coisa terrível, né? Na lenda, o Deus Hebreu pede a um pai para matar um filho seu, no caso aí, o Isaac. o Deus Hebreu pede, o Deus pede a Abraão para matar seu filho Isaac e depois queimá-lo. Veja que coisa horrível, veja que entidade, entre aspas, espiritual, mas sem sentido. Então, veja lá, o Deus Hebreu, nessa lenda, ele perdeu sua onisciência. Como diz a Ana Cristina aqui, um ser onisciente que sabe de antemão qual será o comportamento de Abraão, se esse ser é onisciente, ele já sabe muito antes do comportamento de Abraão, qual seria o comportamento de Abraão. Então, se esse Deus sabe que o comportamento de Abraão seria de uma forma X, então, esse Deus não vai submeter de forma gratuita, desnecessária, esse Abraão à prova, porque já sabe muito antes que Abraão realmente mataria seu filho. Então, se o Deus Hebreu já sabia que Abraão mataria seu filho, isso aí, porque a onisciência, se já sabia disso, não haveria necessidade de fazer o que fez, submeter o Abraão a uma prova desnecessária. Desnecessária por quê? Porque o Deus era onisciente. Se eu sei que meu filho vai ter um comportamento X, se eu tenho certeza disso, não vou colocar meu filho sob prova alguma, porque eu já sei, entendeu? A maluquice da lenda é gritante. Qualquer pessoa mentalmente sadia vê a maluquice aqui desse relato. Então, vamos lá. O Deus Hebreu não sabia. Colocou Abraão à prova. Aí, o Abraão pegou o filho dele de madrugada, o Isaac, pegou um jumento, o Isaac e mais dois escravos, o Abraão. E aí, ele foi reuniu esse pessoal aí e pegou ainda o fogo, levou a lenha, melhor dizendo, a lenha e também o cutelo, que é uma lâmina, tipo uma faca, para matar seu próprio filho. Então, veja, o Abraão naquele momento, ele pensava realmente que iria ser obrigado a matar o filho. Ele sabia disso com consciência. Veja o sofrimento do pai. Aí, ele acordou de madrugada, pegou os dois escravos, o Isaac, o jumento, o cutelo, a lâmina e também a lenha. E foi caminhando. Depois de três dias de caminhada, o Abraão deixou os dois escravos ali e subiu ao monte Moriá, só ele e o filho, Isaac. imagine você o sofrimento desse pai. O Isaac, até então, não sabia que ele seria a vítima do holocausto, o animal a ser sacrificado. O Isaac, até o presente momento, ele não sabia. Mas, o Abraão tinha a consciência. Veja o sofrimento de um pai obrigado pelo Deus hebreu a matar seu próprio filho, Isaac. E aí, subiram. Chegando ao monte, o Abraão fez um altar para homenagear o Deus hebreu. Fez um altar. Sobre o altar, o Abraão colocou as lenhas sobre o altar. E aí, o filho dele, naquele momento, olhou para o pai e disse, meu pai, e cadê o animal que vai ser sacrificado? o Isaac, o filho, perguntou ao pai, meu pai, cadê o animal que vai ser sacrificado? Aí, o Abraão ainda mentiu, não disse a verdade. Disse assim, meu filho, Deus proverá, Deus proverá, disse o Abraão. E o que foi que Abraão fez em seguida, gente? Ele pegou o próprio filho, ele pegou o próprio filho, o Isaac, deitou o rapaz sobre a lenha, pegou uma corda e amarrou o próprio filho. Naquele momento, veja o desespero do filho, olhando para o pai e sabendo que ele, Isaac, seria o animal a ser sacrificado, um animal humano, um ser humano. veja o desespero daquele menino, daquele rapaz, ninguém sabe a idade, veja o desespero, o próprio pai e ali iria matá-lo. Um homem a quem ele confiava, o pai dele, o próprio pai. E aí, Abraão amarrou seu filho, Isaac, sobre a lenha e aí pegou o cutelo, a lâmina, tipo uma faca, para matar o próprio filho. veja que cena de terror, parece filme de Drácula. Aí, quando Abraão ia matar o menino, o anjo do Senhor apareceu e disse, Abraão, pare, não faça isso, Abraão, porque agora eu sei, agora eu sei que você realmente ama o Deus Hebreu. Então, pare, não mate seu filho. Aí, Abraão virou-se e viu um animal e aí matou o animal e não o filho dele. Nas igrejas, os pastores aí gritam que amor maravilhoso de Abraão, que coisa linda. Não, gente, isso é uma história terrível. É uma história, repito, parece até um enredo aí de um filme de Conde Drácula. Imagine você tem um filho, o Deus pede que você empate seu filho, queime seu filho em homenagem a ele e você vai fazer isso com seu próprio filho. Imagine o sofrimento, imagine o sofrimento do Abraão, imagine o sofrimento do próprio filho Isaac. Imagine saber que seria morto pelo próprio pai. Como é que um filho desse vai conseguir sair de uma situação dessa nunca mais da vida? Imagine um filho desse dentro de sua casa depois disso com o Abraão ali pegando uma faca para descascar uma laranja. O filho Isaac poderia pensar que aquela faca era para matá-lo de novo. Já pensou? Um filho convivendo com um pai que queria matá-lo e desistiu porque um anjinho apareceu na hora? Isso é uma história diabólica. Isso não é uma história de amor, não. Então, veja, essa lenda em que o Deus hebreu pede uma prova a Abraão que o Abraão faça um sacrifício um sacrifício de Abraão sobre seu próprio filho Isaac uma entidade dessa que pede uma coisa dessa é uma entidade completamente sem juízo. Então, você vê que o hebreu que escreveu isso aqui ele não tinha a menor noção do amor de um pai para com o filho e de um filho para com o pai. E o pior é o seguinte a lenda é tão boba que não há saída de duas uma o Deus hebreu era onisciente ou o Deus hebreu não era onisciente de duas uma se o Deus hebreu era se você diz que o Deus hebreu era onisciente ele sabia que Abraão iria agir assim então você está dizendo que o Deus hebreu é sádico é um Deus terrível que adora ver o sofrimento gratuito de um ser humano e se você diz que o Deus hebreu não sabia que Abraão realmente iria sacrificar o filho então você está dizendo que Deus hebreu não é onisciente entendeu? não há saída se você disser repito que o Deus hebreu não sabia então ele não é onisciente e se você disser que o Deus hebreu sabia então o Deus hebreu é sádico é um Deus terrível é um Deus que não tem a menor ideia do que é o amor então veja aí a Ana Cristina foi brilhante ela disse ora se eu sou onisciente se eu sei que um filho meu vai se comportar de uma forma eu tenho essa ciência então não vou submeter meu filho a uma prova desnecessária e diabólica veja aí a Ana Cristina mulher inteligentíssima já o diácono Lúcio como ele não tem saída ele começou a falar a falar a falar e o que ele falava nada adiantava nada adiantava o que ele falava é língua morta porque não tem sentido algum mesmo assim ele ainda disse que isso era um gesto de amor isso é brincar com a mente de pessoas ingênuas essa lenda sacrifício de Isaac essa lenda bíblica é mais uma lenda de terror uma lenda que repito seria aí um enredo em um filme do Conde Drácula muito obrigado que se torna o Conde Drácula o Conde Drácula e um esclarecimento